Olá, meu nome é Vinícius Viallis. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Os Viallis. Se você chegou até aqui, provavelmente a gente tem algum assunto em comum. Ou medicina, ou Austrália, ou viagens. E se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Como eu falei, meu nome é Vinícius, eu sou médico brasileiro, atualmente eu moro e trabalho na Austrália como médico, e passei na minha primeira prova de revalidação, que é o MC MCQ, e na prova de inglês, que eu escolhi fazer o PT. No vídeo de hoje eu resolvi gravar um pouquinho como é a minha rotina de plantão noturno aqui na Austrália como residente, e vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo. Então, gente, eu ia dar um migué de falar assim, acabei de chegar no plantão, mas não, eu já tô aqui há um tempinho e resolvi agora que a tela tá vazia, olha. Não tem ninguém esperando gravar um pouquinho pra vocês, pra falar como que é o plantão noturno aqui. Então, como vocês viram, eu chego no plantão, né, à noite, tudo meio escurinho, coloco minha bolsa ali, a gente tem uns armários onde a gente pode escolher pra onde tá livre, e colocar. Venho aqui, começo a me parafernar, parafernalhar todo. Nem sei o nome, começo a me arrumar, primeiro eu coloco a minha máscara, né, que é importante você higienizar a mão antes de mais nada. Coloco a máscara, coloco meu óculos, pego os meus materiais ali, coloco no meu scrub, e aí eu tô pronto pra começar o meu dia. Normalmente, nós entramos no plantão noturno às dez e meia da noite, e a galera que tá no que a gente chama de late shift, eles saem às onze horas da noite, então a gente chega, e dez e meia da noite tem o tal do handover, né, que é o medical wardrobe, que os seniors, eles passam corredor por corredor, paciente por paciente, pra ver se tem alguém que vai precisar. Muitas das vezes tem gente que fica aqui pra continuar o tratamento, né, ou esperar ser transferido pra algum departamento, né, uma enfermaria. Então, eles ficam fazendo isso. Todo mundo que tem plantão ou que faz ali até às onze horas da noite, os outros residentes, eles passam pra esses cínios. Então, quando eu chego no plantão noturno, a minha função é atender. Então, eu pego o primeiro paciente e acabo atendendo. Eu, particularmente, gosto muito do plantão noturno, porque além de você ganhar mais, você não tem aquelas vozes que ficam falando o tempo inteiro, porque o departamento não é tão busy. Então, isso ajuda bastante a gente ter uma paz interior. Tanto que eu tô até aqui gravando e a tela agora está vazia. Não é sempre que ela fica vazia, mas hoje tá. Normalmente, a gente acaba atendendo uns oito, nove pacientes por residente, né. Então, assim, eu falei pra vocês que eu ia fingir que eu tô começando agora, mas eu não tô. Agora são três horas da manhã. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. São três horas da manhã do dia trinta do oito. Não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas é isso. Vocês vão ver o tempo que eu demoro pra postar, então. Normalmente, a gente faz quatro noturnos in a row, né, que é tipo de uma vez só. Eu tô no meu quarto hoje. Então, amanhã eu tenho folga e depois também. A gente começa dez e meia da noite e termina oito e meia da manhã. Pelo menos aqui na cidade onde eu tô, né. E igual eu falei, somos em três residentes e um senior. Aí tem enfermagem e tudo aqui. Nesses dias que eu fiz plantão, eu atendi uma média de oito ou nove. E os casos que eu peguei são saúde mental, bastante. Aqui na região onde eu moro tem muita saúde mental. Pensamento suicida, ansiedade. Então, vem bastante. Criança, né, com síndrome respiratória. Principalmente porque agora aqui tá quase terminando o inverno, mas ainda tem. Ontem eu peguei um cara com pedra na vesícula. Na verdade, foram duas. Uma mulher e um homem. Aí a gente fez a tomografia e tudo. À noite, a tomografia tem no hospital, tem ressonância, mas eles não ficam de plantão. Quer dizer, eles ficam em casa. E uma coisa que eu descobri, não sei se é relevante pro vídeo ou se eu vou cortar depois, mas é que a tomografia a gente faz pelo Medicare aqui, só que a ressonância magnética não é coberta pelo Medicare na emergência. É só paciente internado. Talvez isso mudou aqui no meu hospital. Porque senão tava vindo muita gente tipo de general practitioner, que é o médico do posto, que solicitava MRI, que é a ressonância, e vinham aqui tentar fazer. Então, isso acabava gerando um custo alto. Então, se o paciente precisa fazer na emergência, infelizmente tem que pagar, mesmo tendo SUS. Aí fica em torno de 700 dólares. Mas se você for internado, aí você não precisa. Isso é aqui na região onde eu tô, tá? A gente começa a atender os pacientes. Hoje eu peguei muita gente com dor nas costas. Daqui a pouco eu vou ficar, porque eu tô de um lado aqui. Então, foi basicamente essas queixas. Muita respiratória, mental, dor nas costas, dor abdominal, chest pain também. Isso acontece bastante. E a nossa função, basicamente, é pegar cânula, os bloods, né? Raio-X, analisar e discutir com o sínior o tratamento. Você precisa internar ele, né? Tenha duas formas de internação, ou fica aqui internado na emergência mesmo, ou a gente referencia pra algum outro médico, né? Alguma outra especialidade. Normalmente, quando é um paciente que tá estável, a gente não liga na hora, assim, de madrugada. Tipo, igual eu mostrei pra vocês, agora são 3 da manhã. Às vezes eu espero de manhã pra ligar. Tipo, umas 7, 8 da manhã, que daí começa a chegar a galerinha da manhã mesmo, então fica um pouco mais fácil. Deixa eu ver. Ó, chegou. Deixou lá atender. Ah, gente, uma coisa importante que eu esqueci de falar. Não tem salinha de dormir aqui não, tá? Vou mostrar pra vocês um pouquinho de onde tem, tipo, uma parte, assim, que eles chamam de tea room, que é a sala de chá, né? Mas do lado tem uma parte ali que é de reunião, não sei o quê. Porque tem umas cadeiras ali, né? Mas não tem, não. Aqui ninguém dorme, não. Então, assim, é uma das diferenças do Brasil também, né? Que eu vou contar num vídeo posterior. Mas eu confesso que eu já vi gente tentando dormir na sala de procedimento médico, então, quando também de boa, eu fico bem acordado, né? Então, é isso. Agora deu um tempinho, eu tô vindo aqui fazer um café pra mim. Deixa eu tentar colocar aqui, ó. Eu pego aqui o cachêzinho, boto aqui. Maravilhoso, ó. Aqui tem uma torneira de água quente e gelada. Então, eu só aperto aqui, ó. Já sai água quente. E se você quiser, tem vários tipos de leite aqui, ó. Leite de soja, leite normal. Só escolher. Os pacientes que a gente vê são pacientes que são categorizados como 3, 4 e 5, né? Quando chega algum paciente muito grave, CAT 1 ou 2, que precisa de atendimento mais emergencial, né? Imediato, normalmente é o Register e alguém de nós que vai junto pra ajudar. Mas o Register é quem comanda e que faz as coisas, né? Nossa função, basicamente, nessas situações de extrema urgência na madrugada é pegar o acesso, às vezes pedir alguns exames, pegar o sangue. Mas o manejo em si fica por conta do Register. Uma outra diferença do plantão noturno, né? É que, normalmente, a gente nos plantões diurnos tem o Red Doctor, ó. O que que é isso? Que é o médico de rápido acesso, né? Então, a gente tem que andar com o celularzinho assim e chegar em 10 minutos pra ver o paciente. Normalmente a gente pega bloods, cânula, né? E manda pra x-ray, alguma coisa assim. Só que na noite não tem. Então, normalmente, quando o paciente é categorizado como Cat 2, categoria 2, aí o Red Doctor é acionado. Eu, normalmente, faço duas uma vez por semana, Red Doctor. Se bem que teve dias aí que eu fiz mais. Mas a noite não tem. Então, todo o Cat 1 e Cat 2 acaba sendo acionado o nosso Register, que é o Senior. Então, no próximo vídeo eu vou explicar melhor o que que significa esses Cats. Esses Cats e os Reds aqui. São as posições que a gente pode assumir também como residente. Tem várias subdivisões dentro das funções. Não é só ver paciente. Tem vários micro departamentos dentro do Departamento de Emergência. Que daí a noite fica meio que tudo pra dentro com o Senior, que é o Register. E a gente cuida mais dos dias fora. E os pacientes que a gente vai admitindo pra ficar aqui em observação. Então, esse daqui a noite, pra mim, não tem. Então, é isso. Espero que tenha gostado e aprendido um pouquinho mais como que funciona aqui o Departamento de Emergência Noturno. Se você chegou até aqui, curta esse vídeo, comenta. Se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda. Compartilha com o seu amigo que tem interesse em saber também como que funciona. E a gente se vê na próxima, então. Até mais, pessoal. Tchau!